E um artista que sofreu, na verdade não sofreu porque ele tinha morrido antes, mas o Raul Seixas, por exemplo, ele tem fãs que extrapola, eu acho demais, né? Virou meio uma coisa mitológica quase, né? A coisa do Raul e tal. Mas isso foi a posterior, ele já tinha morrido já. E os fãs do Elvis? É, também, mas o Elvis morreu em 77, quer dizer, eu acho que essa coisa começou a piorar depois que ele morreu. Ele morreu mesmo, você acha? Então tá vendo? Cara, quando um artista coloca um médico na sua folha de pagamento é que o final não tá muito longe, né? A história do Raul é impressionante, porque esse negócio do Toca Raul é meio... Virou? Mas virou depois que ele morreu, né? Isso que é engraçado. Ele ficou mais famoso depois que morreu do que a... Mas é interessantíssimo, né? Isso aí é a mídia que não tá à venda, né? Que é a eternidade, né? Isso aí é incrível, né? A pessoa ir crescendo, ir crescendo, ir crescendo, né? E o Toca Raul virou uma marca, né? É, a história do Toca Raul, quem me contou foi o Silvio Passos, que era um grande arquivista do Raul, amigo do Raul e tal. Parece que foi uma coisa de um cara, um que era fã do Raul, que começou quando o Raul tava muito mal de saúde e tal, a fazer uns shows em homenagem a ele, sabe? Tipo, ah, vamos ajudar a Raulzito e tal, e criou meio essa coisa dos sósias também. Porque foi uma coisa que não existia na época em que o Raul tava vivo, isso que é bizarro, né? Ela começou assim que ele morreu, em 89, e aí hoje tem, pô, shows do Raul, shows da virada cultural que tem homenagem ao Raul 6, isso é muito engraçado, você vai e tem 800 sósias do Raul, cara, é muito engraçado, porque ela não tem nada a ver com o Raul, né? Raul chinês, Raul é muito engraçado, né? Eu acho demais. Então qual é o Elvis, né? É, exatamente.